Uf, não, não, não venha, não, venha não, criaturinha, não, sai, para, hein, não me olha desse jeito. Bom dia, gente, acabei de ser abordada pelo cachorrinho da frente da minha casa, o cachorrinho da frente da minha casa me abordou ali, começou a latir para mim, fiquei meio preocupada dele vir me atacar, mas é cachorrinho conhecido, sabe, então por isso que eu não me importei muito, mas ele já veio para cima de mim. Bom, gente, vou dar uma passeada aqui perto de casa, mesmo que esses dias aqui eu tenho ficado só dentro de casa, estava muito quente, o calor não dava coragem de sair e eu tenho acordado tarde, sabe, aí não dava para sair, agora mesmo já é tarde, já deve ser umas nove horas da manhã, então começa a esquentar muito e a gente acaba, cansa muito no calor, né, então acabava não saindo, mas eu também estava só dentro de casa, não aguentava mais, falei, vou dar uma volta aqui perto mesmo, já é um lugar aqui que vocês conhecem, mas eu vou descer ali o parque do Chafariz e vou para o outro lado que eu não fui ainda, vou mostrar para vocês, vai ser um videozinho mais curto, mas eu precisava dar uma saída, falei, vou filmar para eles, porque como eu não tenho mais vídeos assim de outros locais longe que eu fui, né, então não ia ficar sem vídeo aqui o canal. E eu estou fazendo a renovação aqui de residência, eu vou virar aqui o, vou virar aqui a câmera, porque mesmo que você já conhece que é melhor do que ficarem olhando para mim, né, pera um pouquinho. Ah, portão da sinagoga está aberto, ó, eu preciso ver com ele lá naquele museu, preciso ir lá no museu do museu judaico e agendar com eles para vir conhecer aqui dentro da sinagoga, mas não vai ser hoje também. Então, gente, eu estava falando para vocês, né, que eu estou renovando a residência e agora o... Ai, que bonita a parreira! Todas as casas aqui tem essas parreirinhas na frente. É, agora o CEF está fazendo a renovação online, sabe? E está tudo muito incerto ainda, porque a gente não sabe como que vai ser, tá? Uma hora a gente acha que tem que levar todos os documentos, daqui a pouco não precisa mais de documento, então eu fico toda hora pedindo para a família Nunes. Olha que bonitinho, gente! Eu fico toda hora pedindo para o casal, né, que é o proprietário lá do apartamento, para eles irem comigo, sabe? Lá fazer o atestado de residência, porque o CEF exige que a gente tenha um atestado de residência pela junta da freguesia ou o seu contrato de arrendamento ou a escritura do imóvel para você comprovar que você tem uma residência fixa aqui. Então, eu pedi para os proprietários do estúdio que eu fico morando aqui em Belmonte, para eles fazerem comigo esta... Ir lá na junta da freguesia fazer o atestado de morada, sabe? Mas já pedi umas três vezes para eles e acabo cancelando, porque eu não tenho certeza do CEF. Eu acho chato ficar. Depois eu peço para eles irem, chega lá na hora, vai, depois passa o tempo, daí não aceita mais, porque ele tem validade de um mês só, né? Então, agora de manhã, eu acabei ligando. Olha as azeitoninhas já estão nascendo, gente! Que bonitinho, olha! Ai, caiu uma aqui na minha mão! Isso aqui fica lotadinho de azeitona quando é época. Já está chegando a época, né? Porque olha, já está cheio. Olha que belezinha, olha! Está cheio de azeitoninha já, olha que bonitinho! Então, eu estava falando para vocês, né? Que aí eu fico toda hora pedindo para eles. Eu acho chato isso. No final das contas, eles são muito bonzinhos, viu? E ela falou que não tem problema, que é só a hora que precisar mesmo, que é só avisar. E, então, eu falei, bom, já que eu não ia... Eu ia hoje lá tirar o atestado de residência, né? Falei, já que eu não vou lá, então vou dar uma volta e vou para o lado de lá hoje, ó! Porque para cá eu já fui com vocês, que a gente foi lá naquele... Como é que chama lá? Nós fomos lá naquele parque... Ai, meu Deus do céu! Como é que chama? Espera, eu vou lembrar. Olha, gente, eu estou tentando lembrar o nome lá do parque, eu não lembro, mas agora eu estou olhando aqui, ó! É bem aqui, ó! Se eu quiser dar aquela puxa, aquela volta toda por lá, olha! Sai por lá, tem uma entrada lá e sai aqui, ó! Aqui eu estou vendo os caminhos aqui dele, ó! Vou até pôr mais perto para vocês verem, peraí! Olha, dá para ver aqui que tem as ruinhas ali, ó! Que a gente foi caminhar? E aqui, ó! Descendo, só que tem que dar a volta, né? Para ir por lá e sai lá. Eu não lembro o nome, viu? Mas vamos descer aqui, ó! Ó, o senhor está filmando lá, acho que é alguma televisão, alguma coisa assim. Eu vou passar na frente da filmagem dele, eu acho. Olha, aqui é aquela academia, né? Já mostrei para vocês. Não vou lembrar o nome, viu? Ai, eu de manhã vou falar para você, viu? Ai, vamos descer aqui para ver onde que vai sair. Então, nós vamos por essa rua aqui, que é onde a gente não foi ainda. Então, por aqui a gente já foi, né? E agora a gente vai descer aqui, que é aquela rampa que eu não queria descer outro dia, porque para subir depois é um morrão, né? Mas não tem importância, porque faz tempo que eu não caminho. Eu acho que aqui, na verdade, sai até lá mesmo, viu? Nesse parque aqui, que a gente foi aquele dia que eu não lembro o nome. Meu Deus do céu, que cabeça, viu? Ah, não tem importância. Então, vamos caminhar aqui, né? Olha lá o homem filmando lá. Tá bom, tá tudo sob controle. Então, isso daí que eu ia contar para vocês, do CEF, né? Que está uma enrolação para renovar a residência. Mas é que agora, como eles estão fazendo tudo online, vai ficar mais fácil. Mesmo que agora, no começo, fique meio instável o site, depois vai adaptando melhor e fica mais fácil para a gente. Porque daí pode enviar todos os documentos pela internet mesmo, né? Fica bem mais tranquilo daí. Eu ia falar uma outra coisa para vocês também. Ai, olha o outro pé de figo aqui, que bonitinho, gente. Olha que graça, os figuinhos. Outro dia, uma moça, não lembro o nome dela, falou que ela fez doce de figo na casa dela. Ai, gente, que delícia isso daqui. Esse doce de figo verde com creme de leite. Hum, é tudo de bom, viu? Olha, gente, que coisa mais maravilhosa essa cidade aqui. Quanta coisa bonita. E outra pessoa também falou assim, que não tem preço a gente poder sair, caminhar num lugar desse aqui com segurança, né? Não tem preço mesmo, viu, gente? É uma paz, uma tranquilidade. Eu não consigo mais me imaginar morando em outro lugar que não seja Portugal na minha vida, viu? Eu gosto de viajar tudo, né? Sair, viajar, mas para morar não tem como Portugal, viu? Não tem como. Segurança que a gente tem aqui, tranquilidade. A passividade, né? Que a gente tem aqui. Passi... Passividade mesmo que fala, né? Ai, ai. Passi... 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 Passi...